Qual que é a atualização? Outros modos, artigo, joga artigo todo dia, artigo aleatório Uou, Gabriel, nossa, esse cara vai cortar, né, velho, nossa Gabriel, como vai, mano? Que isso, velho? Que isso? Que isso? Nossa, mano, deve foda, deve foda, deve foda Dá pra jogar infinito, dá Quem fez o sobrenome do Gabriel só bateu no teclado Scrag Badum Gabriel Aí disse Donovan, o único ser chamado Donovan do mundo todo É isso, né? Coitado? Não, não estou falando, é um paralelo aí, né? É o Gabriel Scrag Badum Vamos lá Clique em uma palavra oculta pra mostrar escondeu o tamanho dela Caralho, mano, ih, o mouse morreu Mouse morreu, voltou o mouse Aí, ó, se tá como que... Agora tem uma hashtag, nossa, tá ficando tudo chique, mano Tá ficando todo chique o site, mano Todo chique, chique Vamos lá, então Todo bonito Parecendo eu, mano É, Brasil Brasileiro Vou tentar os números, que é sempre bom 70 pessoas É... A Inglês Língua Mãe Nativa Padrão Língua Países País Europa Vamos ver Não vou ficar chutando as línguas Deixa eu tentar chegar um pouco mais perto América Latim Latina Porque dá pra ficar chutando Ah, rural de base vai dar Vamos tentar um França Baixo Países baixos Porque não é língua 5 África Ásia É Meio foda saber É uma língua como língua Por Uso Ter Ser São É Porcento Cidade Cidade Mundo Ih, caralho Ih, caralho Norte Sul Oeste 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 Milhões 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 70 milhões de pessoas É uma galera Mas não é Tanto Assim Assim Então é meio Tudo Então é meio Tipo Não tem Então é meio Onde tem... francês... italiano... Ocidente... A maioria... Um, dois, três, quatro, cinco... Primeiro... Ih, meu Deus... Oxi! Latinho, já coloquei grego... Grego... Romano... Roma... Grécia... Na Grécia... Grécia... Alemanha... Tem um alemão... Tem um alemão, não... 70 milhões... Um, dois, três, três... Um, dois, dois... Um, dois, dois, dois... Um, dois, três... Tchau, tchau. Grego... Isso aqui não conta. Grego já foi, gente. Já foi. Isso aqui é algum símbolo, pelo visto. A China, não. Nossa, mas aí eu não sei. Coloquei esses dois. Tem muita gente que fala o negócio. França, País Baixo, Reino Unido. Mais de 2 milhões de blá 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 na Alemanha. Tá falado em todo lugar um pouco. Inglês já coloquei. Inglês já vai automaticamente. Inglaterra, nada. Portugal. Antiga, já foi. Novo, velho. Continuar tentando. O advento da internet. Piscina. Eu queria saber um pouco mais perto. Mas 70 milhões... Isso é falado em tantos lugares. Tem que ficar chutando no turco. Aí! Turca? Tem que ficar tentando. Ah, não sei tentar, turco. Falei oito vezes, mas eu não sei se você percebeu. Eu tava olhando só pra cá. Porque eu queria tentar, eu não tava olhando, gente. Dá pra você abrir e tentar. Se eu quiser. Porque se eu ficar olhando no chat, aí não tem graça nenhuma eu jogar. Voos nacionais. Tá aí, gente. Vamos ver outros modos. Artigo aleatório. Artigo aleatório. Ah, tem botãozinho. Tem botãozinho. Tem botãozinho. Vou chutar. Acerta. Cavalo. Ele gosta. Brasil. Brasileiro. Vou tentar os numerinhos. Vou dizer o menos. E... Estou como conhecido. Foi. Não. Ser, ter, são. Palavra. Homem. Mulher. Ela. Ele não tem. Ciência. Animal. Planta. História. Cultura. Ano. Vive. Morre. Morre. Tem. Piscina. Água. Solo. Física. Química. Matemática. Número. Governo. Governo. Política. latim, greco, Europa, América, Sul, Norte, Mar. Minha, 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 trepônio. Inglaterra. Não. Não tem Europa. Ásia. África. Oceania. Mano. Mano. Estudo. Estudo. Estudos. Estudos. Pessoa. Pessoa. É. População. É. Médico. Saúde. Dinheiro. Dinheiro. Economia. Exportar. Meu Deus do céu. Social. Faz. Perder. Perdi. Ganhar. Esporte. Time. Modo. Ah, salas. Cheiros. Um mais dois. Fim. Final. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Último. A primeira. Fui visto. Jogado. Encontrado. Descoberto. Encontrar. Encontrada. Nave. Nave mãe. Filme. Obra. Arte. Livro. Nave mãe. Filme está lá embaixo. No chão. Alien. 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 Alienígena. Alienígena. É a história. Enredo. É. Tá. Tem alienígena mesmo. Fora da casinha. Gênero. Gênero. Terror. Suspense. E.T. Extra. Famoso. Adaptado. Ficção. Mano. Que porra é essa? Encontro. Humano. Seres humanos. Pessoa já foi. Série. Série. Televisão. Serviço. Netflix. Prime. Stream. Stream. Online. Internet. É uma série. Online. Blá blá blá. De 2022. Começo. Fim. Disney. Warner. Conhecido como? Conhecido. Popularmente? Não. Fantasia. Gênero de fantasia. Eu conheço aproximadamente três séries. Ah. Por nome eu posso até saber. Mas o foda é que se explicar muito a série eu não vou saber. Novo. Velho. Livro eu já coloquei. Morbius. Isso é muito engraçado. Bolinho. Bolo. Bolo. Comida. Amizade. Descobre. Já foi. Streaming. Eu já tinha colocado streaming. Não foi. Tortinha. Disney. Já foi. Navio. Navio. Espaço. Espacial. Contato. Jogo. Eletrônico. É um jogo. De alienígena. No gênero fantasia com seis letras. Começo. Começo. Lançado pela primeira vez Em 89 É um jogo lançado pela primeira vez Em 89 O jogo, perdi Perdi, perdi Venda, mil Época Realista, real Perigoso, medo Aí teve um filme Em 2020 Do jogo Não sei O provisto é isso Premiação, não Puta, não tenho nem ideia, mano Tem um alien Pac-Man? Pac-Man tem alien, gente? Acho que é louco Acho que Pac-Man tem if ainda por cima Não tem Não tem nem sentido isso Tem seis letras E Pac-Man tem if Pixel Não País Tetris Não tem nem sentido isso, mano Ai, mano De 89 Um alien Animal Já foi Enredo Com história de um que Vamos ver Perder Perdido Estudo Alienígena Ser uma obra Sobre Não Conta Encontrar Origem Volta Casa Planeta Galáxia Universo É de 89, gente O jogo é de 89 É Tentar saber onde saiu PC Computador Console Serviço Digital Então Digital CD Disquete Mídia Físico Atari Nintendo Super Pela Nintendo É pela Nintendo Mano Galaga Não É pela Nintendo É pela Nintendo Arcade Tem seis letras, gente Mother Mother M O T H E R Nossa, eu não ia saber Não, mano Eu não ia saber Nem a Pau Mas Metroid Por que Então eu falo Metroid Me Metroid Tem sete Errado Mãe Nossa, tô fazendo Game Do Infinito Acabou de sair Earthbound Ah, dá pra apertar de novo Lá, né Tetris Meu maluco Brasil Brasil não Brasil Brasileiro Animal 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 Planta Animal Piscina Reino Jogo Governo Política Não Política Política Norte Sul Leste Oeste Os números Os números Padrão No padrão No padrão É Foi Ser São Ter É Fui Fora Fora Mandou um fora Acho que é fora É 1860 Mano, era muito pequeno nessa época Acho que eu não lembro de nada em 1860 Europa Ásia África Cidade Ano Época Eu era muito É, eu era muito pequeno Ah, tem muito pontinho aqui, mano Tem muito pontinho Eu fico Hum, que pontinho É ver História Livro Escrita É um Lá D E As D D Ou Dá Algumas Vezes Às vezes Com Estilo Pessoa Ele Não, não tem Homem Mulher Do Homem Origem A origem Das Espécies Evolução Ih, caralho É evolução mesmo Biologia E agora, mano? Tá, eu tô aqui Eu tô do lado Mutação Mutar Evoluir Darwin Não, mas não faz Será que é Darwinismo Ah, é isso Darwinismo Porque tem que ver o tamanho das palavras, né, gente Darwinismo Darwinismo A evolução ali Deu de bandeja Deu de bandeja Deu de bandeja Boa Mais uma, mais uma, mais uma Brasil Basileiro Nossa Aí, ó Boa É alguém, hein É alguém É alguém Que nasceu em 58 É História Vida É Ela Mulher Homem Homem Nasceu Nascida Brasileira Só pra ver onde tá o brasileiro Brasileira Televisão Não Escritora Livro Filme O livro em filme Transformou A vida Pública Começo Mãe Pai Mãe Anos 36 anos Conhecida Mais conhecida Mais conhecida como Tcharam Artista Governo Governo Política Política Brasileira Nasceu em 58 Partido Trabalhadores IPT Mano IPT 65 Aí eu não vou saber nome, hein Aí eu não vou saber nome Dilma Sim Dilma tem 6 letras Dilma tem 6 letras E Rousseff Tem 5 Lula Lula É uma política Brasileira Isso Caralho Caralho, gente Leu o que tá escrito aí, né Mano Boa Marina Silva Marina Marina Silva Boa Boa, boa Foi rápido Foi rápido Luís Assunza Lula É o Lula, gente É o Lula Esqueceram como conta Esqueceram como acontece Acontece, gente Acontece Mais uma Mais uma Mais uma Eu vicia muito isso aqui Para animal Nossa Isso é planta Nossa, é gigante Isso aqui, mano Brasil Brasileiro Língua Portuguesa Europa América Norte Estado Unido Estados Unidos Governo Política Conhecido Inglês Não Ó Alguma coisa Conhecido Popularmente Não Eu esqueci Isso aqui Essa palavra Apareceu no outro Eu acho Como blá 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 Em turco Em Vamos ver Ásia Chamado Mundialmente Mundialmente Não Piscina Tem piscina Tem piscina Tem piscina Nacional Mente Não Também Latim Latim Filósofo Filósofo Grego Grego Em grego Ia lá Mano Tem um Sócrates Não Tétris Olavo Localmente Grécia Roma Roma Romano Estudo Pensamento Pensa Originalmente Não Também Período Militar Não Comumente Nativamente Itália Histórico Ano Entre os anos 26 e 36 Faz tempo Faz tempo Mano Matou Jesus Imperador É Mano Egito Julio Julio Eu não sei como escreve Juliano Galileia Jesus Cristo Cristo Jesus Cristo Cruz Mano É Jerusalém Pilatos Pôncio 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 Pilatos Amém Como tu pensou nisso Falaram aí Mas eu ponto Pôncio Pilatos Conhecido por ter sido Juiz Que não interveio Contra Fariseu Na condenação de Jesus Cristo A morrer na cruz Ele não interveio Deixou 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 lá Falaram e foi Onde tem piscina Acho que é o nome Vamos ver Piscina Ele trouxe a água Das piscinas de Salomão Para Jerusalém Está em maiúsculo Dá para ver Que era o nome Oficial De algo assim Ele lavou as mãos Ícone do combate Ao Covid-19 Verdade Verdade Muito bom Piscina Vamos mais um Mais um Mais um Brasil Brasileiro Ih Olha lá Animal Foi um Militar Governo Cultura História Importante Ih Caralho Livro Escriptor Vitor Pessoa Vamos ver os números 2002 Mas não parece ser alguém Vamos ver Personagem Porque não tem Datas Data Ano E foi Não tem mais Acabou Movimento Nasceu Não Não é Não é Alguém Não Gente História Televisão Série Canal Programa Começo Início Início Série Época 12 anos Pelas Sistema Globo Emissora Famoso Famoso Enredo Canalhas Canalhas Record Eu não sei Novela Não Jornal Jornalístico Repórter Notícia História Não Dar História Conto Quadro Meio Tono Show Show Brasileiro Música Evento Participação Grupo Musical Grupo tem 50 Tá Porra Do grupo Pop Pop De música Pop Caramba 2002 Música Pop De 2002 Trio Homem De 2002 Pelo amor de Deus Vocês vão muito longe Mano Rouge Caralho Rouge Um anjo Vem me falar Brilha La luna Era Rouge Mano Tá Porra Um Girl Group Brasileiro Nossa Isso aqui A gente nunca ia acertar Porque tem Inglês No negócio Sabe Olha Quem vem Virando a esquina Vem Diego Ele Mano Ali Funtini Tó Karen Rios Lee Martins E Lu Andrade Um anjo Veio Me Falar Eu não sei a letra Desculpa Campanha Para Reencontro Tentativo Impedimento Charruge Rouge 15 anos E Les Sink E aí Acabou Mais um Possuído pelo ritmo Hagatanga Mais um Saideira 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 Vamos lá Saideira Latim Grego Inglês Inglês Conhecido Estados Unidos Copa Não, mas não é Tem cinco Cinco letras Que é isso Mano Governo Que que é isso Velho Crise Não Brasil Brasileiro Ah mano Já foi tão Na cara Mas vamos tentar Vamos tentar Peraí Dinheiro Economia Crise Já foi Economia Brasileira Impacto Norte Sul Tentar os números Tentar os números Às vezes Dar alguma informação Aqui Mês Mês Ano Data Época Bolsa Não Mais de 380 países Em alguns países Em alguns países Presente Pela primeira vez em 1518 Ter Em algum país Atualmente Atualmente Sua expedição É controlada Pela Federal Estados Unidos Muito rápido Não valeu Não valeu Não valeu Essa foi rápida Só mais um Só mais um Essa não contou A saideira Então A saideira Da saideira A saideira Independente Da saideira Deixa eu fechar Uns negócios Aqui Saideira Independente Agora Saideira Oficial Real Indie Saideira Indie Aí vocês entram No artigo Que é muito bom Entra no artigo .app Brasil Fonema A Para E Língua Português Conceito Brasil É Tentar os números Número Matemática Alguma coisa em matemática Soma Expressão Quando É ter Ser São Dar Proporção Divisão Multiplicação Subtração Quando Quando Não tem Resto De A Para 1 2 3 4 Primeiro Relação Relação É a Relação É a relação Entre 2 Número E caralho Razão Razão Faz sentido 4 para 1 Razão na matemática Boa Boa A A A B Mais um Foi rápido Para Para Gente Para 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 Mano Mais um Relação Ai Caralho Mano A A A A A Vamos Aqui